E deram na época 6 meses, aí nos primeiros 6 meses já tinha começado a namorar com ela. Visto de imprensa. No visto de imprensa, 6 meses, não sei como é que chama o visto de imprensa, mas não lembro. Era o visto de imprensa, mas só dobrava para 6 meses, a menina bolou de um modo que a gente ia vir aqui fazer uma cobertura de alguma coisa, até que na hora de entrar no aeroporto aqui eu lembro do cara perguntar, vocês da onde, o que e tal, e o inglês zero, eu cheguei sem falar nada de inglês, nem hi nem bye. Eu lembro do cara falar, e eu tinha o crachazinho que eu tenho até hoje, o crachazinho da Band, que eu trabalhava na Band na época, eu tinha o crachazinho da rede Bandeirantes de televisão, repetidora em Uberlândia, e aí eu tinha o crachazinho da Band, eu mostrei o crachazinho para ele, Band, 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 fazia assim, Band, Band, e ele, Band? Band? Eu, não, não, Band, aí, oh, journalist, ok, journalist, ok, eu lembro disso, cara, e entrou. E aí, nós ficamos, eu comecei a namorar com essa menina, e eu lembro dela falar isso para mim, falava, você não vai ficar ilegal aqui não, até, cara, eu preciso encontrar ela de novo para me agradecer por isso, e aí o que eu fiz? Eu fiz um, como é que chama, uma expansão do visto? Uma extensão. Uma extensão. Fiz uma extensão, depois dos seis meses eu fiz uma extensão, e nessa extensão dos outros seis meses ela casou comigo, por isso que eu não... Ela era americana? Sim, ela já era americana já, ela já era cidadã americana, e foi aí que eu fui entender esse negócio, não sabia nada disso, nada disso. Pô, a mulher caiu uma luva no teu caminho. Ela virou, fui num churrasco um dia, em West Boca, colocaram um violão no meu colo, e falaram, ah, as meninas não tocam violão, tocam moça sertaneja e tal, e eu comecei a cantar umas moça sertaneja, essa moreninha apareceu lá assim, bum, namoramos. Pirou? Casei com ela. Quanto tempo você foi casado? Fiquei casado com ela oito anos. Pô, cara. É, a Sarah que hoje é polícia aqui em Derfield. É mesmo? É, ela é depor, ela é polícia aqui em Derfield. Sério? Então walk the line. É, não, é gente finíssima e tal. Os amigos meus, ela para os amigos meus, os amigos... Ela depois fala pra mim, fala, ó, fala pro Gilson pra parar com esse negócio de amigo do Trindade, amigo do Gilson. Eu sou amigo do Gilson. Rola mais não. Rolava. Rolava, é. Rolava mais não. Não sou mais casado, né? É, não, mas não ficou amarra com a situação, não. É, aí, no segundo, na extensão que eu fiz, eu casei com ela e nós demos entrada no meu documento. Por isso que eu digo que eu nunca, cara, eu nunca, por isso que eu falo pra todo mundo, deve ser muito ruim, mas muito ruim viver aqui nos Estados Unidos de uma maneira ilegal. Eu nunca fui ilegal nenhum dia. Mas eu sei a dor, eu sei como é que é, porque os amigos estão aí, eu sei como é que é. E aí foi, cara, depois dali de documento, eu virei cidadão americano muito cedo também. Welcome to America. Welcome to America. Sou cidadão americano desde 2003. Parabéns. Então, assim, deu uma virada boa. E aí, aquele negócio que eu tava te falando, o foco. Aí eu foquei, cara, aí eu esqueci completamente rádio, esqueci completamente televisão, esqueci o microfone e encarnei o martelo, cara. É o martelo. Aí encarnei o martelo. Aí, no começo, eu tive companhia de pintura por 18 anos. O simbolozinho do teu logo, eu tô em empresa, é um martelinho? Tinha que ser, Gilson. Não, tinha que ser, não tinha? Pô, você... O jornalista que largou o microfone pelo martelo. Tinha que ser um microfone e um martelo assim, ó. Assim, ó. Vamos bolar esse logo aí. Vamos bolar esse logo. E a barbinha logo atrás. E a barbona. Pessoal no microfone e o martelo assim e a barbona. Mas vai rolar. Gostei da ideia. Show de bola. Gostei. Aí, cara, eu simplesmente encarnei. Eu tive que fazer essa mudança. Se eu tivesse fraquejado um pouquinho, eu tinha voltado pro Brasil. Eu imagino. Porque não é fácil. Não é fácil você sair do Brasil... Ah, com uma profissão. Com uma profissão. Tudo organizado e tal. E você desembarcar aqui e o cara te colocar em cima do telhado e falar aí, ó. Tem que pregar isso aí. Daqui três horas você pode descer pra beber uma água lá embaixo. Então, não era aquilo que eu pensava que Estados Unidos, nossa, já vou pra um lugar diferente. Você pensava assim, pô, tinha status no Brasil que não tem um status? Você pensava assim? Não. Tá. Isso eu nunca pensei porque eu nunca tive esse status também e tal. Sabe por que? E se você pensasse assim? Além de raiva, você não teria tido sucesso igual que você teve? Também acho. Tchau.